A gente tá chegando numa marca no canal muito expressiva, mas antes da gente comentar sobre isso eu gostaria que você deixe o seu like, que se você não é inscrito no canal que você se inscreva você compartilha na sua rede social. Você consegue fazer essas três coisas? Será, gente? Beleza, vamos lá? Vem a vinheta aí e a gente vai conversar um pouquinho. Legal, né? 250 vídeos postados, o canal já com vários anos e lutando, porque é um assunto que muita gente não é um assunto que viraliza, eu sei disso, saúde, segurança, falar dessas coisas não são coisas atrativas para todo mundo e para alguns que gostam da área, sim. Muitos que trabalham também na ação de segurança não quer dizer que também se atraiam por isso, por esse assunto, porque é muita coisa falada, é muito aprendizado mas eu sempre tento trazer aqui de forma bem transparente, bem tranquila. Faço alguns vídeos de externa mostrando algumas coisas, faço alguns reacts, enfim, tento trazer sempre novidades, faço unboxing, faço review de produtos, mostro como utiliza, aqueles produtos que são bons ou ruins, dizendo o seguinte eu não sou patrocinado por nenhuma marca de nada, de bota, de luva, de óculos, de equipamentos eletrônicos, nada. Tudo que eu trago aqui no canal são produtos que eu adquiro com o meu dinheiro, com o meu esforço, porque eu acredito que são importantes para vocês, né? E chamar atenção para que esse assunto ele não é importante para quem trabalha em empresa, para você se manter saudável e seguro na sua casa para você ter como exemplo, eu fui de férias, acho que minhas férias do ano passado e eu fui com o meu irmão que tem uma carreta, um caminhão carreta, um cavalo com uma carreta, assim que se chama e a gente foi numa oficina lá para fazer uma manutenção, quando eles ficaram sabendo que eu tinha essa profissão na área de saúde e segurança, os donos da oficina, eu falei, lá vem o cara chato, até fiz um vídeo, está no canal aí depois, você procure, mas eu fiz questão de tentar mostrar para eles que não precisa ser chato porque eles falam que é chato, você já notou? Porque toda empresa que eles vão, eles são tratados da mesma maneira não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e muitas vezes a forma que isso é falado ou ensinado é uma forma que não é legal de aprender você gosta de ser tratado assim, você gosta de receber uma ordem positiva muitas vezes você pode dar uma ordem para uma pessoa e ela nem entender que é uma ordem foi um pedido de favor, mas você está dando uma ordem então depende muito disso, a gente fala tanto dessa questão de saber como chegar nas pessoas, nas abordagens e muitas pessoas não sabem, falam, 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 mas na hora que as coisas as coisas chegam no burburinho, né? Porque eu digo o seguinte, o verdadeiro líder a verdadeira pessoa que exercita aquilo que está falando, que domina é na hora da crise, é na hora do pega porque quando tudo está normal, é fácil dizer que você faz tudo aquilo eu quero ver na hora da emergência, na hora que não dá certo o seu planejamento na hora que você é chamado a atenção se você mantém o equilíbrio se você consegue repassar para os outros sem passar o seu nervosismo ou a sua braveza naquela hora então tudo isso faz parte, essas pessoas têm uma experiência ruim passei o dia com eles na oficina dei vários exemplos de coisas que poderiam ser melhoradas, né? que provocam acidentes, inclusive alguns falaram, Romildo, eu mesmo presenciei a morte de uma pessoa que estourou um compressor desses eu falei, então, você está aqui com o seu compressor na frente de vocês aqui sem proteção nenhuma leva esse compressor para o fundo depois da parede aqui, faz uma tubulação aí a gente vem com aquelas desculpas é, que eu pedi, nunca foi feito eu nunca tive tempo para parar para fazer só que você vai parar quando tudo acontecer então eu trago de forma bem tranquila as coisas no canal aqui para que você, se precisar usar em treinamentos usar para convencer uma pessoa da sua família a fazer aquilo use o vídeo eu sou uma pessoa normal, comum eu não sou perfeito, eu erro também sou chamado a atenção eu não sou um super homem mas eu tento sempre com o meu hobby que eu descobri que eu gosto de fazer os vídeos trazer esses conteúdos para vocês e aí eu vou conhecendo pessoas vou fazendo conexões que só a internet pode fazer pode proporcionar que eu não conheceria eu já me iniciei treinamento para uma empresa treinamento não uma palestra durante a cipate de uma empresa esses dias do ramo portuário eu queria agradecer eles aqui algumas das pessoas se inscreveram no canal outras pessoas mandam mensagens particulares dizendo que conheceu o meu canal e aprendeu muito e que se ficou incentivada em continuar lutando nessa área que não é fácil a gente, todo dia é para quem gosta mesmo e fazer com amor porque você você não é chamado muitas vezes para as coisas boas é só para resolver problema então isso é legal eu gosto eu gosto de desafio fiz um vídeo esses dias falando sobre o primeiro dia de trabalho de um técnico aí conheci um canal de uma menina que também faz faz conteúdos de segurança de trabalho legal eu queria incentivar ela eu não sei eu não me lembro o nome do canal dela agora o nome dela mas está na internet se você buscar vídeos de segurança de trabalho vai aparecer ela aí ela dentro da empresa fazendo diálogo de segurança orientações é isso dia a dia mais uma vez eu digo nosso papel é ensinar as pessoas ensinar a pensar em segurança porque nós nós somos da área e nós pensamos então fazer com que as pessoas produzam fazendo com que a segurança não seja um bicho de sete cabeças fiz um vídeo falando disso também então cara tem muito conteúdo então são 250 vídeos mas por que eu estou falando tudo isso? porque a gente está chegando próximo de uma marca legal uma marca que está me deixando feliz próximo dos mil inscritos e você pode fazer parte dessa história 957 inscritos hoje espero que a gente chegue até o final do ano a mil inscritos e assista os vídeos critique teve um dia um cara falou Romildo você não foi feliz nessa abordagem? é isso eu não vou ser feliz 100% do tempo vou errar vou falar alguma coisa que não agrade todo mundo mas a minha intenção sempre é de ajudar pode ter certeza disso todos que me ligaram até hoje no particular teve um rapaz de Goiânia se você estiver assistindo esse vídeo você é inscrito no canal você lembra que você me ligou e falou Romildo eu vou perder meu emprego você não me iniciar um treinamento sobre risco está tendo muito acidente na minha empresa eu estava de férias eu fui para um lugar lá na cidade natal natal não na cidade que eu fui criado fiz um vídeo para os funcionários dele e depois ele mostrou para mim que ele salvou o emprego dele pelo menos naquele momento então quer dizer eu tenho ajudado bastante gente eu acho e como eu disse o meu propósito se eu ajudar uma só pessoa nesse canal nesse mundão de Deus já estou satisfeito mas eu já ajudei vários com certeza então não perca a sua fé se você está desempregado se você está em transição se você está infeliz se você está sendo perseguido no trabalho isso vai existir sempre só que não perca a linha porque muitas vezes as pessoas vão te cutucando vão te perseguindo para você explodir e perder a razão aí depois fala está vendo ele era assim mesmo está vendo ele mereceu ele não pode fazer parte disso porque ele não está alinhado com os conceitos e muitas vezes você foi estigado tem um ditado que fala não cutuca a onça com a vara curta muitas vezes você está nervoso está ali e o cara fala assim é agora sabe por que gente uma outra coisa importante as pessoas do mal eu digo assim do mal a pessoa que gosta de fazer maldade para o outro que gosta de fazer o outro perder o emprego que gosta de fazer o outro perder uma oportunidade boa eles sempre estão traquinando eles sempre estão montando pensando por isso que a bíblia diz que o mal é ardiloso o mal ele maquina ele está sempre maquinando o cara do bem que é o bonachão ele nem se prepara se prepara para o mal quando ele vê ele já foi atacado e já está no chão você não vê esses assaltos na rua aí o cara sai de casa já maquinando tudo a hora que o cara passar lá a hora que ele fizer esse movimento eu vou e assalto o cara está normal saiu de casa para ir trabalhar segura o celular na mão não está nem imaginando que alguém está só de bituca nele só olhando para poder fazer aquilo que planejou saindo de casa então é isso a gente fala que os problemas na empresa basicamente são falta de planejamento na realidade são planejamentos que não são executados tem um amigo meu que diz assim que trabalha lá com a gente fala assim o problema não é não ter planejamento é não cumprir o que foi planejado então cumpre o básico que já vai ajudar muito né e depois a gente vai para o excelente aí tá bom fica com a gente então se você gosta desse canal compartilhe na sua rede social você tem um monte de amigos aí e vamos fazer esse canal crescer e traga conteúdos ó novidade tem uma amiga Karina Karina é uma pessoa que do ramo de TI e que hoje atua no ramo de inovação e eu vi lá no portfólio dela que ela ganhou vários prêmios de hackathons então o que que são hackathons? ideias que você junta aí quem tem um monte de ideias sobre aquilo e concorre e ela ganhou então ela trabalhou comigo numa outra empresa do ramo de mineração na área de TI ela trabalhava e hoje ela vive disso então eu conversei com ela ontem e ela ficou muito feliz a gente vai fazer um podcast falando de inovação se você topar escreva aí no canal se você topa e aí eu vou divulgar e naquele dia naquele horário a gente vai falar um pouquinho sobre inovação você tá vendo que eu tenho um novo fundo aqui eu criei essa área aqui na minha residência que eu chamo de home office home studio é bem pequenininho mas ele tem mais cara de um podcast a gente pode fazer até um podcast aqui e aqui a gente vai fazer beleza então escreve aí eu nunca vou desanimar esses dias eu até fiz um vídeo tem hora que eu desanimo muita gente escreveu não desanima não a gente começa começa pequeno mas eu não vou desanimar mas eu quero que você se anime junto comigo fique seguro segurança é assim que se faz e nós fazemos vamos junto tchau 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 tchau